Em 2011 Oh estás aí, Cristiano? Pensei que tinhas ido ao multibanco pagar os impostos. Oh, crescente, do viste o signo das minhas calças? Desde o Euró 2016, que ando a procura de Lenhada, passo a vida a levantar as calças? Sim! Por lá, Mr. Acho que no momento pedi o garoto da vaca esmática. E pá, não pedo nada. Oh crescente, tens-te a calma. Estou agora nos malinheiros, não se grita dessa maneira. Desde que houve aquela batata de alcoxente, fala-se... Ai sim, de malinheiros. Mas eu penso que o momento era para comemorar porque eu penso que desde que começámos esta conversa já bati um novo recorde. Olha, depois bateste, acabei de receber esta mensagem da FIFA a dizer que tu és o jogador com a melhor dívida fiscal do mundo. Pois é, eu sou um cabra. Eu sou um gout. O gout, que é o Greta Stovall Time. É o que está sempre a dizer a mãezinha. A tua mãezinha diz isso. Pensamos que o ministro já está à parte da tabela de valores da seleção. Então, união, coragem, pedeixas, banana da madeira, reclames de chapões contra a caspa... É tudo isso e mais esta tabela que fez o meu contabilista, que é para a seleção me ajudar a pagar a dívida ao fisco espanhol. Passo mortal, 40 mil euros. Centro de ângulo impossível, 75 mil euros. E depois ainda há esta, que é golo de livre-direto que desafia as reis da física, que é uma coisa assim. 100 mil euros. Olha lá o Cristiano, e será a mesma coisa que eu pedisse 100 mil euros por cada bugal que eu arrasto numa conferência de imprensa? Ah... Equipa... Isso... Eu... Penso que isto é bastante secante. Acho bem, pronto, eu devo 18 milhões de euros de IRS ao rei de Espanha. A mãezinha também está a ajudar a vender as bananinhas da madeira para fora, mas não chega. Não chega, não chega. Pois, vamos lá ver os preços disto, pá. Golo sem urro da vaca asmática, 50 mil euros. Golo com urro da vaca asmática, 80 mil euros. Põe ao Presidente da República aos saltos, abraçada à Madonna, 120 mil euros. Epá, isto está caro ao Cristiano. Oh, Mister, mas isto é tabela do Simundo. Que é isso? Que é o Sindicato dos Melhores do Mundo. Mas, por exemplo, se adquirir mais serviços, tem descontos. Por exemplo, quando eu faço um at-trick, levanto da camisola e mostro o que pago, não pago mais por isso. Pois, e agora estou um bocadinho fraco das finanças, pá, fiz os investimentos, não sei o quê. Primeiro ainda por cima sou engenheiro como o Sócrates, mas não tenho um amigo Carlos, a quem telefona-se e manda aí uma resma de fotocopis, não é? Mas eu também, ao Mister, não tinha coragem de cobrar 15 mil euros para cada abraço do grupo nas comemorações dos golos, não é? É pá, então dá cá o abraço ao Cristiano. Olha, vou te encerrar uma coisa, entenderes-me ouvir? Eu já ando aqui há uns aninhos. As melhores coisas do mundo são grátis. Olha, a amizade e rir dos penteados do Coreia. É sim, não é grátis. São 500 euros da tabela porque acumula os descontos de campeão europeu, mais os descontos de Mister Mister. Ah é? Então e tu passas fatura? Passo porque o rei de Espanha quer talões tu e aceita o Visa ou então o PayPal. Sim! 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 Sim!